Música Música E aí, vai, vai e vai e aí E aí E aí Stop! 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 4 minutos left 4 minutos 남았어요 Let's go back out there You got two lines in close with a circle to the side You got two lines in close with a circle to the side You got two lines in close with a circle to the side We have two lines in close with a circle to the side We have two lines in close with a circle to the side We have two lines in close with a circle to the side O que é que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é?